É rapaziada, tô com mais um assunto aqui, tamo com o Ford Ka, carro da minha irmã, né? E eu vou ficar uma semana com ele, vai ficar uma semana na minha garagem, eu vou andar com ele, vou gravar vários conteúdos pra vocês E hoje eu tô com um assunto muito interessante aqui pra vocês, né mano? Então vamos lá, Ford Ka, esse Ford Ka aqui, foi feito pra mulher, é carro de mulher Homem não pode entrar dentro de um carro desse que vai ser piada Então vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo, fiquem comigo rapaziada Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo começando mais um vídeo, é um pesado Hoje a gente vai tá falando aqui sobre um assunto, sobre o Ford Ka foi feito pra mulher, mano Vamos dar uma olhão, gravar aquele carro vlog monstro, né mano? Tamo aqui com o Ford Ka 2009, carro da minha irmã, ela foi viajar, deixou o carro por uma semana com a gente E a gente vai gravar, decidi vir um pouco assim meia-noite aqui pra pegar iluminação lá dentro do carro também Pra você estar vendo, né? Como que é Então bora começar o vídeo aí É rapaziada, tamo dentro do Ford Ka, tá a noite, né cara? Eu decidi gravar um pouco a noite aí pra pegar um pouco da iluminação, né? De dentro do carro, eu acho que eu nunca gravei um carro vlog com a câmera Com a visão noturna, né? Dentro desse carro, as iluminação que tem Pra você que nunca viu, mano, como que é, ó, desse jeito Deixa eu apagar aqui a luzinha, bem top E hoje a gente vai estar falando um assunto aí, né? Sobre Ford Ka, esse Ford Ka aqui é carro de mulher, cara? Foi feito pra mulher, homem não se dá bem com esse carro aqui Hoje a gente vai estar falando aí sobre um pouco desse assunto, né? Então bora gravar mais um videão, espero que vocês curtam demais Bora deixando um like, se inscreva aí no canal, né? Tem vídeo todo dia aí a partir do meio dia A partir do meio dia tem vídeo novo no canal Então, velho, vale muito a pena vocês fortalecer Bora saindo no carro vlog? Iluminação pesada Não sei se eu deixo a luzinha aqui acesa, ó Ou apagada, rapaziada? Deixa nos comentários, se vocês quiserem mais vídeo noturno com o Ford Ka Vocês deixem aí que a gente vai estar trazendo esse conteúdo Demorou? Bora pra casa E vamos estar falando aí Deixa eu ver se eu não deixei cair nada lá Vamos estar falando aí sobre Ford Ka, foi feito pra mulher, é carro de mulher esse carro aqui Logo que muitos já chegam já Me criticando, falando um monte Ah, é carro de homem, não tem nada a ver isso aí Não, rapaziada, não tem nada a ver Não sou nada contra isso aí E... É um carro top, rapaziada Tanto faz pra homem ou mulher esse carro aqui Homem e mulher fica bem nesse carro Eu conheço muitas pessoas que tem Ford Ka Sendo homem Que curte o carro demais Inclusive tem muita gente que me acompanha aí no meu canal no YouTube aí E tem Ford Ka, né, mano? E sabe que o carro não tem esse negócio que foi feito pra mulher nada a ver Muitos falam pelo tamanho do carro, né Pelo tamanzinho do carro Porque geralmente as mulheres gostam de carro pequeno, né E o Ford Ka proporciona isso aí, cara Ele é um carro bem pequeno Pra falar a verdade pra vocês É um carro bem mais fácil pra você estacionar numa vaga Assim, bem por isso que as mulheradas preferem o Ford Ka Por ser um carro pequeno Ele também não é um carro agressivo Não é um carro forte Mas é um carro pra você usar no seu dia a dia aí De boa É um carro que vai te proporcionar muitas coisas boas, cara Pra muitos que não viu ainda a iluminação do Kia por dentro, né Na parte de noite aí, ó Na night, né Olha aí como que é Iluminação bem top Minha irmã colocou um radinho aqui em pouco tempo Só que os alto-falantes das portas Não é bom do Ford Ka Não gostei do alto-falante do Ford Ka Muito xoxinho de tudo Se aumenta no 5 o negócio já começa a chiar Eu vou até falar pra ela trocar esses alto-falantes, cara Colocar uns alto-falantes aí melhorzinho Eu não sei a numeração de alto-falantes que é nas portas do Ford Ka Mas depois eu vou dar uma olhada no Mercado Livre lá Que certeza que deve ter, né Colocou um somzinho mais legal Porque tá muito xoxo, cara Aumentei no 5 aqui Coloquei umas musiquinhas Aumentei no 5, cara Xoxo demais No 5 No volume 5 já tava chiando tudo, cara Então muitos conceitos aí que as pessoas falam Que Ford Ka é carro de mulher Que não sei o que Eu vejo muitos homens mesmo criticar isso aí E falar assim Ah, Ford Ka foi feito pra mulher Pronto e acabou Claro que eu não vou ficar discutindo com o cara, né, mano Se ele fala isso Não vou ficar discutindo Mas no meu ponto de vista Não é um carro só pra mulher É um carro pra homem também, entendeu? Não tem nada de preconceito contra isso, entendeu? Eu não tenho Muitos homens, muitas pessoas têm, cara Preconceito com isso Que Ford Ka foi feito pra mulher Não tem jeito Pelo fato do carro ser pequeno O carro ser um carro assim Que ele não é tão potente Não é tão agressivo Por ser um carro pequeno, né Então muitas pessoas falam que é carro de mulher Por conta disso Mas no meu ponto de vista Não é um carro pra mulher É um carro qualquer Que homem ou mulher pode ter Entendeu? Que, mano Normal Super normal Porque tem até Ford Ka Desses daqui Que os cara vai Rebaixa Coloca roda Coloca escapamento Mano Fica top demais Cê é louco E o Ford Ka Não é um carro feio, cara Pra se ter É um carrinho bom Carrinho Cara, os carros da Ford São um carro bom, cara É um carro que não quebra muito, né Ele não tem essa ficha técnica aí De manutenção Direto, né Não é um carro que quebra muito Ele é um carro guerreiro A Ford faz muito carro guerreiro, cara Mas vale muito a pena Cê ter um carro desses Mas não vale nessas ideias aí não Que Ford Ka É carro pra mulher Se você é homem aí, mano Tá assistindo meu vídeo agora aí Falou Tá lá com a curiosidade Ford Ka Escuta muitos amigos Seu falando lá Ford Ka É carro pra mulher Muitos vão zoar você Falar É carro pra mulher Cara, depois desse vídeo Eu acho que vai mudar Sua mentalidade, cara Não é carro de mulher Primeiramente Ninguém tem que criticar Suas conquistas, tá ligado? Porque você tá ralando ali Você tá ralando pra conquistar Suas conquistas Ninguém tem que falar E às vezes, mano O cara que tá te criticando aí Falando que Você comprou carro de mulher Que não sei o que Mano, vai ver O cara não tem nem carro, pai Se tem É um carro lá Que tá devendo mil prestações Enquanto você tá com o seu Ford Ka aí Pago, quitado, né Sorrindo E o cara tá lá Criticando o seu Sendo que nem é dele É do banco Que tá pagando ainda, entendeu? Então, mano Você é louco Você tem vontade de ter um carro Vai e compra Não vai pelas críticas das pessoas Não, mano Porque as pessoas aí Não querem te ver bem, não, filho Vai Hoje em dia Só tem pessoas más Tá ligado? Que não quer ver você No progresso Quer ver você sempre na Na mesma Que não saia do lugar Você não pode tá melhor que ele, mano Você tem que tá abaixo dele sempre Se você tá acima dele Então já é uma Ele se sente Ele se sente incomodado, cara Com isso Entendeu? Mas não vai nessa não, cara Que o Ford Ka é carro pra mulher Sim, é um carro Bem pequeno aí Que a mulherada gosta bastante A mulherada compra demais Esse carro aqui Ele é bem mais vendido Pra mulher Mulher tem muito mais interesse Nesse carro Do que homem É difícil você ver um homem Tipo assim Falando assim, ó Ah, eu vou comprar Um Ford Ka É bem raro Bem raramente, cara Sempre o cara Pensando o quê? Ah, eu quero pegar um Sei lá, um Honda Civic Um Golf Um Polo Uma coisa um desse Mas não Se você tem dinheiro Pra comprar lá Um Ford Ka, mano Sonhar A gente tem que sonhar mesmo, mano A gente vai sonhar Não tem jeito, cara A gente vai sonhar alto Mas a gente tem que colocar os pés Onde Onde a gente alcança, né, velho Nossa, caiu não sei o quê ali, mano Então Não tem essa de carro de mulher Carro de homem, não, cara Carro é tudo mesmo carro Tudo tem o motor Pra quem curte estética, né, mano Dá pra fazer muita coisa Dá pra deixar do seu estilo Do seu gosto Eu gosto bastante de mexer em carro De mexer em estética De mudar designer De mudar padrão, mano Eu curto demais mudar padrão Vocês podem ver meu polo lá Tá todo mudado Não gosto de coisas padrões, cara Coisas originais, assim Por exemplo Ah, peguei um carro Vou deixar ele original E vou andar Não, não consigo, cara Sempre eu tenho que modificar alguma coisa Sempre eu tenho que mudar alguma coisa Melhorar alguma coisa Me atrair pra um sentimento bom Tem outro Ford Ka aqui atrás Tá vindo? Mas aquele ali eu acho que é um pouquinho mais novo Mas é o mesmo tamanho Só muda a frente Só muda a grade A traseira é o mesmo carro Eu acho que só muda a grade, cara Da frente Porque é o mesmo carro, mano Mesmo carro Mesmo tamanho Agora eu não vou falar o Ford Ka Dos novos, né Dos 2018 Os 2020 Já é diferente Eu falo do modelo do 2009, cara Ó, esse daqui já é um modelo mais antigo Não sei que ano que é Deve ser 2005 2005, por aí Acho que até 2005 Esse Ford Ka Que tá na frente aqui Aí, ó Ford Ka Muda pouca coisa, cara Não é muita coisa não, hein Fala pra vocês Agora esse daqui já é os primeiros Bem dos primeirão que saiu Vou botar atrás dele ali Que os caras falam As baratinhas não Joaninha, né, mano Os caras Os caras têm o apelido Desse carro, né Mas é um carrinho bom, cara Fala pra vocês É um carrinho que também Não dá muita manutenção Carrinho guerreiro Carrinho lindo Então não Coloque isso aí na sua mente Não que Ford Ka Foi feito pra mulher Porque não tem essa não, mano Carro é tudo a mesma coisa Tanto homem Tanto mulher Tá ligado Se seus amigos O a você Pelo seu carro Pelo Ford Ka Que você comprou aí Mano Fica ligado Que esses caras Podem ser seu amigo, mano Porque amigo que amigo Ele vai tá feliz Com as suas conquistas, mano Tá ligado Então não deixe que as pessoas Abalhem o seu sentimento, não, mano Vai pra cima, filho Então é isso aí Mais um vídeo Mais um carro Vlog de Ford Ka Tamo tratando vários assuntos Tamo trazendo vários assuntos Ô, rapaziada Tamo rumo a 16 mil inscritos A gente vai chegar Se Deus quiser Tô ralando Mano, fortaleça Compartilha o máximo Os vídeos aí Que vai fortalecer demais A gente nessa caminhada Demorou? Deixa muito like Compartilhe E é nóis, mano Obrigado por tudo mesmo Então se você tem um sonho Vai e compra, rapaziada Não vai pra cabeça dos outros Porque as pessoas Nunca querem ver você bem Melhores que elas Beleza? Então é isso aí Fiquem com Deus Tamo junto É nóis E rumo a 16 mil Perfeito Perfeito Tchau 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 Tchau